Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 7 que caiu no primeiro exame de suficiência do CFC 2017 mas antes pessoal, peço que você inscreva-se aqui no nosso canal pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você faça com mais de 57 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal e o melhor de tudo, é grátis curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv já são mais de 16 mil curtidas, não faltando só a sua lá e siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv bom pessoal, algo que interessa que é resolver a questão número 7 assinale a opção que apresenta apenas contas patrimoniais de natureza credora letra A, adiantamentos a empregados, capital subscrito, fornecedores, receita de vendas B, capital a integralizar, empréstimos a pagar, IPI a recuperar, reservas para contingências C, adiantamento de clientes, depreciação acumulada, ICMS recolher, salários a pagar ou D, custos de transação a apropriar, duplicadas e descontadas, receita de serviço reservas de lucros a realizar peço que vocês pausem o vídeo, tentei responder daqui a pouco estou de volta, a gente resolve ela aí juntos e aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? como é que foi? vamos lá então, analisar a alternativa A a alternativa A, ela está falsa porque tinha conta adiantamento a empregados essa conta, ela é um adiantamento que a empresa fez adquirindo um direito, sendo portanto uma conta do ativo e com natureza devedora, de acordo com a ótica da empresa então temos aqui uma conta devedora no meio questão falsa vamos para a B, B falava o seguinte tinha ali capital integralizar, empréstimo a pagar, IPI a recuperar, reservas para contingências mas a alternativa B, ela é falsa devido a conta capital integralizar que embora seja uma conta dentro do PL do patrimônio líquido, tem natureza devedora reduzindo o capital subscrito então uma conta de natureza devedora, você já elimina aqui e ainda poderia eliminar por causa da conta IPI a recuperar que também tem natureza devedora pertence ao ativo recebe ali débito e créditos recuperáveis de IPI então, a conta IPI a recuperar na verdade é um direito figurando o nosso ativo a alternativa B, falsa vamos olhar aqui a C a C, ela já é o gabarito da questão por que? bom, adiantamento de clientes se o cliente entregou um dinheiro adiantado para a empresa quer dizer que a empresa assumiu um compromisso ou seja, um passivo logo você faz um registro a crédito no passivo depressão acumulada é aquela conta que fica ali no nosso ativo não circulante com um sinalzinho negativo de menos quer dizer o que? quer dizer que ela figura no ativo mas ela tem natureza credora então, ela está correta pois a questão busca busca a conta de natureza credora e CMS a recolher também toda vez que está escrito a recolher quer dizer que é uma conta do passivo e se é do passivo tem natureza credora então, CMS a recolher também está com natureza credora e salários a pagar é um passivo também tem natureza credora sendo assim, a letra C o gabarito da questão vamos olhar aqui a D a D ela é falsa porque tem a conta custo de transação a apropriar que tem natureza devedora reduzindo a conta que se refere sendo apropriada somente quando incorrer muito obrigado pessoal você que assistiu o vídeo qualquer dúvida deixa aqui nos comentários se você quer comprar apostilas de contabilidade manda um e-mail para contabilidade tv.com vou ter o maior prazer em te enviar um catálogo com as melhores apostilas do Brasil e o melhor custo-benefício e que Deus abençoe a sua vida pois nós não somos ninguém fui e até a próxima então pessoal se você gostou desse vídeo é muito importante que você clique no botão gostei dê um like no vídeo para poder ajudar e mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe ou se tiver em português no botão inscrever-se que é esse botãozinho aqui pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você e mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado clica no sininho pois toda vez que você clica no sininho aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular então é isso pessoal muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima sucesso aí na sua carreira que Deus abençoe pois se Deus não somos ninguém fui Música 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 Música